Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 25 de abril, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E os russos tentaram ontem fazer um desembarque também do lado direito, na margem direita do Dnipró, ali próximo a Herson, né? Mas não tiveram muito sucesso, não. Os ucranianos, por seu lado, atingiram vários elementos aqui na margem esquerda, várias posições de artilharia. Parece um padrão claro, ou seja, eles estão visando, de fato, seja com as tropas que estão do lado da margem esquerda do Rio de Dnipró, seja através de tiros de artilharia também, eles estão visando as baterias de artilharia russas que estão na margem esquerda aqui do Dnipró, né? Os partizãos também têm colaborado e explodiram um checkpoint russo, a linha Olesk, de ontem pra hoje. Ontem também foram feitos os ataques de Haimars aqui em Tokimak, aqui em Zaporizia. Parece que foram 12 explosões na cidade. Mais uma vez, os ucranianos provavelmente trabalhando ali para preparar a contra-ofensiva. Tokimak é uma cidade crucial aqui, se a contra-ofensiva realmente for nessa direção aqui de Melitopol, né? E em Melitopol em si, a gente já falou alguns dias atrás que tem acontecido vários ataques ali na área da estação ferroviária, né? Área de carga ferroviária. E parece que agora está claro qual era o objetivo ucraniano. Eles destruíram a subestação que tinha ali, de forma que a tração elétrica nos trens da região toda aqui de Zaporizia está comprometida. Ou seja, os russos não conseguem usar mais as locomotivas elétricas, que são as mais usadas na Ucrânia. Então, eles estão tendo que tirar locomotivas antigas a diesel para fazer o transporte. Isso está prejudicando bastante a logística russa ali, né? Entre Kupiansky e Stelma Rivka, os russos continuam tentando avançar com artilharia pesada, e em seguida avançando com os soldados de infantaria. E o uso daquela manta térmica que a gente mencionou parece que está sendo bastante amplo, que está dificultando bastante o trabalho dos ucranianos ali, né? Em Barmut, pelo segundo dia, os russos não conseguem avançar na cidade, e os ucranianos estão fazendo um contra-ataque para retomar a estação de trem lá da cidade, né? A gente ficou sabendo agora que no dia 24 de fevereiro, quando fez um ano aí desse recrudescimento da invasão russa na Ucrânia, da segunda invasão russa da Ucrânia, os ucranianos planejaram um grande ataque contra Moscou, mas os americanos pediram para não fazer isso. Então, os ucranianos acabaram desistindo por pedido dos americanos, né? Mas a presença grande de drones lá em Moscou, ontem a gente mostrou uma visão de um drone sobrevoando a Praça Vermelha, parece que teve mais confusão ontem, o aeroporto de Moscou chegou a ser fechado por conta de um drone sobrevoando lá, e isso está deixando os russos muito preocupados, né? Eles fecharam, ou vão fechar agora, dia 27 de abril, a Praça Vermelha, até o dia 10 de maio. Então, todo esse período antes do dia da vitória, vai estar fechada a Praça Vermelha para turistas, justamente com medo de ações organizadas pelos ucranianos ali, né? E surgiu na internet um slide dizendo as guerras que o governo chinês planeja traçar nos próximos anos. E entre as guerras que aparecem ali está a reconquista dos territórios tomados pela Rússia lá no Oriente, lá no Leste. Vocês sabem dessa história, Vladivostok, na verdade, pertencia à China, depois acabou indo para a Rússia. Mas o mais engraçado é que o pessoal russo respondeu a esse slide e foi um show de hipocrisia, né? Dizendo, tipo assim, como a China ousa levantar coisas de domínio passado sobre a terra para justificar a invasão? Como a China ousa reclamar um terreno só porque foi dela num passado distante? Como ela ignora tratados que ela assinou reconhecendo as fronteiras e coisa e tal, né? Olha a hipocrisia. Exatamente o que eles estão fazendo na Ucrânia, né? Bom, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Dê Cueca no STF, Tira o Bombril da Tela e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E deixa eu mandar um abraço especial para o pessoal dos brasileiros lá do Grupo Alfa, do 1º Batalhão de Legionários que estão lutando lá na Ucrânia. Obrigado aí por vocês estarem levando, lutando pela liberdade e representando o Brasil nessa guerra, né? Grande abraço para vocês. Vamos ver se a gente consegue se encontrar por aí, né? Bom, aconteceu em Kupiansk um ataque russo com S-300 a um museu que tem ali na cidade, né? Kupiansk fica aqui ao norte, em Luhansk. Quer dizer, na verdade, Kupiansk fica em Kharkiv, né? Mas nessa região aqui é o norte de Luhansk. E duas pessoas morreram, atingiram um museu. Não tinha nada lá, realmente mais uma barbaridade russa sem tamanho nenhum e sem nenhuma necessidade, um alvo civil, sem nenhum propósito, né? Bom, os russos tentaram repetir o que os ucranianos fizeram, né? Os ucranianos aqui, saindo do norte e vindo aqui para o sul. Vocês sabem, a gente está discutindo essa cabeça de ponte ucraniana aqui na margem esquerda do Dnipró. Tem gente dizendo que toda essa área que está em claro aqui já está refletida no mapa. Que essa área em claro toda aqui estaria na mão dos ucranianos, na verdade. E os ucranianos já estariam fazendo ataques nessa cidade. Mas a gente não tem informações firmes, até porque, como a gente falou no vídeo de ontem, o comando ucraniano pediu silêncio de informação sobre isso, né? Mas enfim, os russos tentaram fazer também um avanço aqui nessa região. Tentaram avançar com comandos anfíbios, pequenos também, né? Mas olha só, isso aqui foi alguns dias atrás, né? Eu falei que teve uma tentativa russa de avanço aqui, o pessoal metralhando, e eles fizeram meia-volta. E pior, quando fizeram meia-volta, caiu um soldado russo aqui na água. Deixaram o cara para trás, o pessoal não quis nem saber, meu amigo. Boa sorte aí, se vira. Os ucranianos ainda fizeram uma bombardeia ali na região, e o embarquinho fugiu rápido. Ou seja, não tiveram muito sucesso nessa tentativa deles de avançar para a margem direita, né? Os ucranianos já estão lá na margem esquerda. Olha só, isso aqui é um vídeo, provavelmente vídeo antigo, tá? Por isso que foi liberado, não tem muito problema, né? E mostra um avanço dos ucranianos aqui. Imagina-se que justamente nessa parte aqui na margem, cruzando o rio, né? Tem aqui um tiroteio noturno, é bastante impressionante realmente aqui. Mostra que houve realmente uma dificuldade grande de estabelecer essa cabeça de ponte lá na margem esquerda, mas aparentemente eles já estão com uma quantidade significativa de soldados lá. É um desafio grande mesmo isso daí, né? Enfim, a gente imagina que isso aqui é coisa antiga, porque já está circulando na internet, já não tem nenhum problema de segredo operacional isso daí, né? E outra informação que foi dada, isso daqui não foram os ucranianos, foram partizãos, né? Os partizãos conseguiram explodir um checkpoint dos ocupantes, dos russos, aqui em Olesk, né? Olesk é essa cidade aqui, ó. Como eu falei pra vocês, é a cidade realmente onde os russos estão encastelados aqui. É a principal cidade, se os ucranianos querem estabelecer essa cabeça de ponte de verdade aqui, o que eles têm que fazer é justamente tomar essas cidades aqui que estão mais próximas ao rio, porque depois disso vem uma área aqui que é uma área de areal, né? Uma área meio desértica que tem aqui nessa região aqui de Herson, que não tem nada, não tem cidade, não tem vilarejo, não tem nada. Então, se eles conseguirem tomar essas cidades aqui, realmente eles conseguem estabelecer uma margem significativa por aqui, né? Enfim. E parece que é mais ou menos isso que eles estão fazendo, né? Olha só, aqui tem uma foto do Noel aqui. Não dá pra saber de que margem que ele tá falando, mas, de qualquer forma, olha só, tem uma bandeirinha ucraniana do lado de cá e tem uma pessoa, um ucraniano, tirando a foto do lado de cá. Então, se esse cara do lado de cá tá na margem direita, essa aqui é a margem esquerda e já tá com a bandeira ucraniana lá. Se é o contrário, se ele tá na margem esquerda e tirando foto, né, então ele tá na margem esquerda também, né? Eu acho que isso daqui... Eu não fiz nenhuma geolocalização aqui, não, mas me parece que isso daqui é uma foto tirada da margem direita mostrando a margem esquerda com a bandeira ucraniana ali na região, né? E, adicionalmente, teve várias explosões aqui. Olha que curioso. Justamente nessas cidades que ficam aqui junto da margem do rio de Nipró, né? Como a gente viu, exatamente as cidades que estão aqui que sofreram explosões. Não tá claro aqui se essas explosões foram artilharia, né? Ou seja, porque isso aqui é perto, né? Os ucranianos estão nessa margem de cá, na margem direita. Então, em tese, é fácil eles usarem artilharia pra atingir essas cidades. Ou se foi sabotagem, né? Mas houve várias explosões nessas cidadezinhas todas desse lado de cá, né? E repara como é que... Juntas, certamente, com aquele negócio da questão dos bancos de areia aqui, né? Nessa região mais desértica aqui. Ou seja, pode ser que seja esse o plano ucraniano mesmo, né? Mas, de novo, aí eu ainda acho mais provável isso daqui ser uma distração ucraniana do que efetivamente a ofensiva vir por aqui. Porque, embora os ucranianos consigam... Se eles forem tomar só essa região aqui, eles podem botar as barcaças aqui na ponte de Antonívica, fazer aquela ponte temporária, eles conseguem abastecer essas tropas aqui. É relativamente tranquilo. Pode passar blindado, pode passar peça de artilharia, pode passar um monte de coisa por aqui pra abastecer essa região aqui, uma região pequena. E, tomando essa região aqui, eles impedem bombardeio em Kherson, que é um dos objetivos dos ucranianos, né? Kherson foi liberada, mas como se tornou uma cidade na linha de frente, e é uma cidade muito grande, é uma cidade muito importante, volta e meia é bombardeada pelos russos e isso traz incômodo, né? Então, é possível que eles estejam fazendo isso mesmo só com a ideia de afastar a artilharia russa dessa região aqui de Kherson, e isso seria possível, porque daí eles conseguem abastecer. Pra fazer uma contra-ofensiva a partir daqui, é mais complicado, porque pra fazer a contra-ofensiva você teria que passar muito equipamento, muita tropa, muita coisa, e manter um suprimento constante disso daí. É muito mais difícil fazer isso através do rio, aqui, sem ter uma ponte decente, né? Com a ponte de barcaça você pode fazer alguma coisa, mas não dá pra fazer muita coisa. Enfim, essa é a minha opinião, eu não tenho informação privilegiada nenhuma sobre isso daí, né? Bom, os ucranianos liberaram também algumas imagens sobre os drones atingindo a Baía de Sevastopol ontem, né? Então mostra aqui os drones ucranianos chegando, né? E eu não sei se é nessa imagem, acho que é no outro vídeo que eles mostram a ação dele. Tá vendo os drones aqui filmados, passando pela Baía de Sevastopol, os ocupantes dizem que a explosão aconteceu fora da Baía, mas é uma mentira. Ele fala que explodiu exatamente em Strelkova Bay, onde tem um monte de navios russos ali, né? Só que, olha só, eu procurei essa coisa aqui, o que eu achei mais próximo é isso daqui, ó. Estrelkova Bay, deve ter sido essa Baía aqui que eles estavam referenciando, né? E de fato, não é a Baía de Sevastopol, né? Mas é próxima aqui e é bem possível. Essas Baías todas aqui são usadas também como portos, né? Como local para manter navios, então é possível que seja isso daí que eles estão se referindo. Então é possível que seja isso que eles estão se referindo ali como Strelkova Bay, né? E o tempo todo cheio de helicóptero agora lá na Crimeia. O pessoal tá apavorado com isso lá o tempo todo agora. E só o fato de ter obrigado os russos a prestarem atenção já é um ganho para os ucranianos isso, mesmo que não tenha destruído nenhum navio, né? A gente não sabe, né? Teve aquela explosão grande, se destruíram alguma coisa ou não, a gente não tá sabendo. Mas tudo indica, então, que foi mesmo aqui em Sevastopol, mas foi nessa Baía aqui ao lado, não na Baía de Sevastopol em si, né? Bom, de ontem pra hoje, parece que teve 12 chegadas de Haimars lá em Tokimak. Tokimak é essa cidade aqui em Zaporizhia. A gente mencionou aqui, né? É uma cidade que é crucial para os russos. Os russos fazem uma grande... Tem uma grande base aqui. E principalmente, como a gente explicou já em outros vídeos, aqui você tem esse grande rio aqui, que seria um obstáculo para os ucranianos, né? Então, os ucranianos, a ideia deles é avançar a partir daqui. Então, esse rio que tá aqui não tem problema, porque ele é um rio no sentido do avanço. Então, você vai seguir pelas margens dele. Agora, esse rio aqui é mais complicado, porque ele justamente corta uma possível área de avanço ucraniano aqui. E a ideia dos ucranianos é justamente tomar Tokimak, porque ali tem várias pontes que fazem a passagem desse rio aqui, né? Enfim, de novo, tudo isso é especulação nossa, tá? Ninguém sabe se realmente vai ser isso daqui. Mas, evidentemente, os ucranianos têm usado muitos Haymars aqui em Tokimak justamente para diminuir as defesas russas aqui na região, né? E Melitopol também, com muita frequência, é alvo de ataques. A gente viu alguns dias atrás que um pátio ferroviário ali, um depósito ferroviário, estava sendo o alvo dos ucranianos. E agora a gente sabe por quê, né? O pessoal falou agora que a tração elétrica na linha de ferro entre Melitopol e Crimeia não existe mais. Isso foi resultado de explosões quase semanais na região ali da estação ferroviária. E os russos agora são obrigados a transportar a munição deles por locomotivas a diesel, né? Ou seja, mais uma das locomotivas a diesel também foi destruída após explosões lá no depósito. Então, ou seja, eles estão agora aqui... Além disso, além de estar difícil o transporte de trem ali na região, né? Isso prejudicou a logística russa. Além disso, as pessoas estão em massa querendo sair através da Crimeia ocupada para Moscou através de Melitopol. Então, ou seja, na verdade, a gente mencionou que tinha muito trânsito aqui de Zaporizia em direção à Crimeia, mas parece que também tem o pessoal da Crimeia que está vindo para cá para passar por Moscou ao invés de passar pela ponte da Crimeia que está muito difícil de passar, né? Já foi reaberta. Em tese, já tem tráfego aqui, já pode passar pela ponte da Crimeia. Mas eles estão sendo tão rigorosos na inspeção de carros e caminhões que dizem que tem engarrafamentos enormes aqui. Então, o pessoal, para tentar sair da Crimeia... Estão achando que vão perder a Crimeia. O pessoal está saindo por Melitopol e indo aqui para a Rússia, né? E com esses trens e com a logística prejudicada aqui por conta dos trens, a coisa fica pior ainda para os russos ali na região, né? Então, aqui, em adição, pessoas estão tentando sair em massa da Crimeia para Moscou através de Melitopol. Isso aqui é mais um partizão ucraniano, né? Isso aqui é na cidade de Enerrodar. Na cidade de Enerrodar tem um cartaz aqui dizendo que não, nós vamos repelir os ucranianos e não sei o que lá. E, enfim... E o cara está indo aqui, está arrancando o cartaz dizendo isso, né? Aqui, a tradução. Nossos valorosos guerreiros estão lutando uma luta muito forte contra os neonazis ucranianos em todas as frentes e coisa e tal. E o rapaz lá, o partizão, foi lá e arrancou isso daí. Enerrodar, vocês sabem, é essa cidade aqui, que é a cidade que, em tese, moram os trabalhadores da usina nuclear de Zaporizia, né? Então, é uma área controlada pelos russos aquilo ali, né? Bom, o Anton Jarashenko trouxe aqui uma imagem que, segundo estão dizendo, é como os russos estão segurando as bombas nos bombardeios dele, nos jatos dele, né? Se realmente é dessa forma que eles estão fazendo, não é estranho cair bomba em Belgorod, ao invés dela chegar no limite, né? Chegar em Rakiv, como eles pretendiam, né? Se eles estão fazendo esse tipo de gambiarra pra colocar a bomba, realmente não é estranho. E olha aqui, isso é justamente a tal da FAB 500 com asas, tá vendo aqui? Essa é aquela bomba que caiu lá em Belgorod, que deveria armar aqui as asas dela embaixo pra ela planar a Terra-Arkiv, e não funcionou, mas com esse grau de gambiarra, né? Não é estranho que tenham falhado. O canal Reporting from Ukraine tá falando que já existem, já aconteceram várias brigas aqui na linha de frente aqui em Zaporizia. Os ucranianos estão diminuindo as zonas cinza ali, estão se aproximando das cidades ocupadas pelos russos aqui, né? O que indica a iminência de um ataque, né? E além disso, como ele falou aqui, existe essa cabeça de ponte aqui próximo a Herson, que pode ser usada também pra dificultar a vida dos russos por aqui, né? Eu discordo dele, como eu falei, eu acho que seria complicado passar a logística pra um grande avanço aqui nessa região. O mais provável é que o objetivo deles aqui seja só fazer mesmo a cabeça de ponte ali, mas não avançar muito nessa região. De qualquer forma, é lógico, à medida que as tropas avançam por aqui, pode ser que isso daqui seja usado para um avanço adicional ucraniano nessa região, né? Além disso, as forças ucranianas repeliram assaltos aqui na área de Limã-Perxi, Bilorovica, Barmut, enfim, toda essa área norte aqui da Stepov também, toda essa área norte aqui está sendo alvo de grandes ataques por aqui, né? Os russos continuam tentando avançar aqui. E mais recentemente, a gente falou ontem sobre aquela manta térmica que impede a visão do drone térmico, né? Com visão infravermelha e coisa e tal. E parece que os russos têm usado isso com muita frequência para tentar surpreender os soldados ucranianos aqui na região de Stelmarivka e coisa e tal. Não conseguiram, não tiveram sucesso ainda. Mas eles continuam fazendo a tática para tentar avançar aqui, tentar retomar até o rio Oskyl, né? Que era o objetivo deles na ofensiva de inverno, né? Que era chegar até o rio Oskyl aqui, mas não conseguiram sair do lugar, não conseguiram avançar praticamente nada em lugar nenhum. Tiveram algum pequeno avanço aqui próximo de Dvorishne, mas nada muito significativo. E aqui eles continuam, aqui em Novoselivka, Stelmarivka, nessa região toda aqui, tentando avançar. Muito bombardeio, muita artilharia e coisa e tal. E depois vem a infantaria, justamente com as mantas térmicas para tentar evitar o reconhecimento, né? Mas os ucranianos até aqui têm conseguido manter essa linha de frente aqui na mesma posição, não teve nenhuma alteração. O mesmo se repete aqui em Kriminab, Lorohivka. Em Barmut, a gente tem mais informações aqui. Em Barmut, pelo segundo dia seguido, não houve nenhum avanço, né? Ou seja, os russos estão com um domínio bem grande da cidade, mas os ucranianos estão entrincherados aqui nesses prédios mais altos aqui ao sul. Esses prédios altos aqui ao sul, né? Que fornecem uma boa defesa. O resto aqui é tudo baixo. Então é fácil deles se manterem aqui, né? Os russos chegaram a tomar os prédios aqui mais ao norte, mas não conseguiram avançar além disso, né? Então é aquele negócio, os ucranianos mantêm a proposta aqui que é desgastar ao máximo os russos. Lembra, tem muito mais russo aqui do que ucraniano, tá? Os ucranianos com uma tropa relativamente pequena, sem comprometer as reservas da contra-ofensiva, estão conseguindo liquidar muitos russos aqui nessa região. E agora a gente tem a informação aqui que o pessoal tá tentando fazer aqui uma contra-ataque ali em direção à estação de trem, né? Dá pra ver aqui os ucranianos já nos trilhos do trem ali na região central. Essa região aqui, como vocês podem ver, no mapa aqui tá toda marcada como de domínio russo, né? Mas os ucranianos estão fazendo ali a caçada, a orc deles nessa região aqui. Continuam tentando fazer o contra-ataque, não com o objetivo de retomar toda a cidade. Então os ucranianos não têm interesse, Barmut não é uma cidade estratégica. Agora, justamente a ideia é custar caro pros russos a entrega da cidade, né? O Instituto Preciso da Guerra traz aqui a informação que a gente já falou alguns dias atrás, né? No dia 20 de abril, que parece que tá havendo uma grande mudança entre os comandantes do exército russo, né? Então eles estão tirando Muradov e também estão mexendo com Dvornikov. Enfim, um monte de mudanças ali no comando russo. E aí fica aquela grande questão, né? Primeiro, será que é interessante pros russos trocar esse alto comando às vésperas da contra-ofensiva ucraniana, né? Chegar um comandante novo pode trazer ideias novas, pode trazer sangue novo pro comando, mas ele leva um tempo até se inteirar completamente do que tá acontecendo, né? A outra possibilidade é aquilo que a gente mencionou que havia naqueles documentos vazados, a ideia de que havia mesmo uma espécie de golpe ali da cúpula militar russa contra o Putin, né? O pessoal tá esperando o Putin morrer pra acabar essa guerra, né? Será que é função disso daí? Bom, a gente não sabe. Eles falam aqui também daquelas críticas do Prigojin contra os outros grupos privados militares. A gente falou sobre isso ontem, né? Que o Prigojin falou que o pessoal tinha que cobrir o flanco deles e foi embora, não cobriu. Enfim. Bom, eles falam de mais um monte de coisa que a gente já mencionou aqui. A outra coisa interessante que eles falam foi justamente a chegada do Lavrov lá em Nova York para presidir o Conselho de Segurança da ONU, né? Vocês sabem, a gente mencionou esse aspecto que durante o mês de abril a Rússia estaria comandando o Conselho de Segurança da ONU. Uma infelicidade enorme. Mas, enfim, é das regras lá do Conselho isso. A gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Bom, o Washington Post, jornal americano, trouxe uma notícia bem interessante. Segundo, eles estão dizendo, citaram documentos restritos. Aí a gente não sabe se eram documentos que foram vazados naquele link, se é documentos que eles tiveram acesso de alguma outra forma. mas, segundo eles estão dizendo, eles tiveram acesso a esses documentos restritos e que diziam que o Budanov, que é o chefe da inteligência ucraniana, havia preparado no dia 24 de fevereiro, que é quando faz um ano dessa segunda invasão russa, desse recrudescimento da invasão russa na Ucrânia, eles haviam preparado uma grande destruição em Moscou. Iam lançar um monte de coisa, míssil, drone, explosivo plantado lá, iam fazer um monte de coisa para justamente causar medo no pessoal lá em Moscou, né? Lembrar o pessoal que eles estão em guerra e coisa e tal. Mas parece que os Estados Unidos pediram para ele abandonar o plano, então esse plano foi abandonado coisa de dias antes da execução dele lá no dia 24 de fevereiro, né? Enfim, não sei qual foi a base disso, não sei nem se isso aí é verdade, pode ser que não, né? E, inclusive, segundo eles estão dizendo aqui, o Budanov concordou em atrasar o plano, não em encerrar o plano, atrasar o plano. E aí fica a grande questão, né? Porque a gente sabe que dia 9 de maio agora tem o grande desfile ali na Praça Vermelha. É verdade que vai estar todo o exército russo em prontidão e coisa e tal esperando um ataque nesse momento. Se os ucranianos conseguirem fazer alguma coisa, por menor que seja, seria um impacto enorme, né? E parece que os russos estão preocupados com isso. Isso daqui é o Vnukovo, que é o aeroporto de Moscou, né? Que estava fechado, fechou ontem por várias horas devido a um drone desconhecido do que estava sobrevoando o aeroporto, né? E aí, de novo, se chegou um drone ucraniano, mesmo que não seja um drone grande, uma coisa que cause muito dano, mas chegou até Moscou, né? Chegou até o aeroporto de Moscou, o sinal que passou por todas aquelas baterias antiaéreas, aquele negócio todo de defesa antiaérea russa, chegou até o aeroporto. E conseguiram chegar aqui no aeroporto, né? A Praça Vermelha é logo aqui, ó. Logo aqui, um pouquinho mais adiante. A Praça Vermelha está aqui. Catedral de São Basílico, o Kremlin, enfim, se chegou até aqui para chegar ali, não faz muita diferença, não, né? Enfim, o aeroporto ficou fechado um tempão, depois reabriu. E também a gente tem informação agora de que os russos avisaram que a Praça Vermelha vai ficar fechada para o público do dia 27 de abril, agora, quinta-feira, até o dia 10 de maio, justamente devido à preparação para a parada, né? E, na verdade, isso nunca aconteceu na história de Moscou. Ou seja, sim, eles fecham no dia 9 de maio, fecham nas vésperas e coisa e tal, mas eles estão fechando agora quase 10 dias antes do dia da parada, né? A preocupação deles, certamente, é alguém fazer alguma sabotagem ali, plantar uma bomba ali na Praça Vermelha e coisa e tal. Ou seja, eles estão preocupados. Se os ucranianos vão fazer alguma coisa ou não, a gente não sabe, mas que eles estão preocupados, eles estão. Lembra que ontem também a gente mostrou um vídeo, né, de um dronezinho sobrevoando a Praça Vermelha ali, eu falei para vocês que não dava para saber, de repente aquilo ali era coisa antiga e coisa e tal, mas claramente dava para ver um drone sobrevoando a Praça Vermelha. No mínimo, uma ameaça tinha ali, né? Bom, ontem a gente falou sobre um embaixador chinês lá na França, que falou algumas besteiras do tipo que não, que a União Soviética era um país só, que as repúblicas que se separaram da União Soviética, que a Rússia tem direito de soberania sobre elas, falou sobre os países bálticos, né, sobre a Letônia, a Estônia, a Lituânia, a Ucrânia e vários outros países também que se desmembraram da União Soviética, né? Mas repara que foi a palavra do embaixador chinês na França. Isso causou, como eu falei ontem, uma reação muito grande, muita gente criticando o que ele disse. E o próprio governo chinês emitiu uma declaração aqui falando que aquela frase que ele mencionou era uma opinião pessoal do embaixador, não refletia a opinião do governo chinês, não é a oposição oficial do governo chinês, o governo chinês reconhece a soberania da Ucrânia, da Estônia, e coisa e tal, e coisa e tal. Pra você ver, eles foram a ponto de... Como o governo chinês está preocupado em não dar margem pra esse tipo de coisa, né? Falou que reconhece a soberania, coisa e tal da Ucrânia, enfim, olha a preocupação do cara. O cara falou uma merda daquela, que é uma merda que muita gente pensa, até alguns aqui no Brasil, e o governo chinês rapidamente voltou atrás. E por falar em relação China-Rússia, ontem estava circulando esse slide aqui, né? Que seria um slide de uma apresentação falando das futuras guerras da China, né? E é lógico que a gente não sabe se isso daqui é alguma coisa oficial, se é só uma brincadeirinha, pode ser totalmente falso, né? A Jennifer Zeng, ela é uma refugiada chinesa nos Estados Unidos, né? Ela era daquele movimento Falun Gong, não sei se vocês sabem, olha, é uma espécie de religião, não é bem religião, é um movimento espiritual lá na China, e que é perseguido pelo governo chinês, então ela acabou se refugiando nos Estados Unidos, mas ela tem muito contato com o pessoal lá na China, e ela que trouxe isso daqui, né? E aqui fala as futuras guerras do governo chinês, falando que a guerra do Taiwan, a reunificação com Taiwan, o sul da China, o sul do Tibete. O que é sul do Tibete? É a Índia, aquelas áreas na Índia que a China diz que tem direito, né? Enfim, as ilhas que ele disputa com o Japão, reunificação com a Mongólia exterior, olha que coisa, né? Se você pegar aqui o mapa, a Mongólia tá aqui, essa região aqui, que é um estado chinês, tá vendo? É Mongólia interior, ou seja, o que eles estão falando aqui? que eles querem tomar a Mongólia exterior, ou seja, o país da Mongólia mesmo, né? Enfim, eu acho que esse slide aqui tá realmente muito exagerado, mas enfim, e aqui, a sexta guerra que seria travada entre 2055 e 2060, seria a reclamação do território ocupado pela Rússia, né? E aí, de novo, a gente vê aquela história, eu já falei isso pra vocês, que essa área toda aqui de Vladivostok, né? Era uma província chinesa, Heinemann, alguma coisa assim, enfim, foi invadida pelos soviéticos já há bastante tempo, coisa e tal, a China reconhece fronteira e coisa e tal, mas, né, os chineses, agora sabendo que a Rússia tá fraca pra caramba, custa nada a China retomar essa área aqui, que já foi dela no passado. Mas, até aqui, olha só, esse slide aqui, eu sinceramente, é um slide solto, você não sabe o contexto disso, pode ser até uma piada, de alguém, né? Então, não tem, não dá pra fazer muita coisa. Mas, olha só, a televisão russa resolveu responder. E, e respondeu da pior maneira, da maneira mais hipócrita possível, né? Dizendo que, ah, não, a China é melhor não mexer com isso, porque, afinal, ela conhece a lei internacional, ela reconheceu as fronteiras, não dá pra trazer esse negócio do fato daquela área ter pertencido à China muito no passado, isso não é justificativa pra China querer tomar aquela área. Caramba, os caras falaram, né, reclamando da China, que, aqui, se a China começar a mencionar direitos históricos desse tipo de coisa, é um absurdo, não pode ser, não tem como fazer esse tipo de coisa, nós vamos responder, coisa e tal. Só que aí, olha a hipocrisia desse pessoal, porque, justamente, estão invadindo a Ucrânia, dizendo que não, porque a Ucrânia, historicamente, a Acriméia, historicamente, é da Rússia, não sei o que, não sei o que lá, foi da Rússia. Olha a hipocrisia desse pessoal, a China não pode, não, a China pode também, pô, se vocês estão reconhecendo que pretensão histórica é válida, então a China também pode pedir a pretensão histórica a Vladivostok, pô, é perfeitamente razoável nessa lógica russa. E é por isso que eu digo pra vocês que não tem alternativa, esse negócio de ficar levantando o passado, de que, aqui no passado, tal área pertenceu a não sei quem, não é compatível com a paz. no passado já foi uma confusão da nada, principalmente ali na região central e leste da Europa, o que já teve de invasão, ida e vinda, e coisa e tal. Enfim, ficar mexendo com o passado não é justificável. O fato, outra coisa que ele fala aqui, não porque a China reconheceu as fronteiras ali da região, já em vários tratados, e coisa e tal, é como a Rússia reconheceu as fronteiras da Ucrânia no memorando de Budapeste em 94, em vários outros tratados, se comprometeu a não avançar também no acordo de Minsk, ou seja, a Rússia também está rompendo um monte de tratado, é um absurdo esse tipo de coisa. Só mostra a hipocrisia desse pessoal. Bom, saiu um videozinho para crianças ensinando como invadir um prédio, como jogar granada e coisa e tal, como é que você faz para jogar granada e invadir o prédio. E bem, o curioso dessa história é justamente fazer um vídeo para criança ensinando essas coisas. Realmente, o pessoal na Rússia está meio que no desespero. Daqui a pouco vão começar a criar batalhões infantis lá no exército russo, pelo visto. Bom, o Lavrov foi lá na ONU em Nova Iorque, discursou lá no Comitê de Segurança da ONU, porque neste momento o Comitê de Segurança da ONU é presidido pela Rússia e daí ele falou aquela baboseira toda de que não, a Rússia tem direito à Ucrânia, que não sei o que lá, que eles estão na verdade expulsando os nazistas da Ucrânia, aquela lorota toda que vocês já conhecem, não vou repetir aqui. O Guterres criticou ele, mas criticou de uma forma muito leve, eu achei. ele disse que a invasão da Ucrânia em Moscou está causando enorme sofrimento e devastação ao país e ao povo e o deslocamento econômico global desencadeado pela pandemia está piorando devido a essa ação russa. Eu achei uma crítica muito leve, o Guterres está praticamente vestindo um uniforme russo e indo lutar a favor dos russos lá na Ucrânia. Agora, eu gostei do discurso do cara do Equador. O Equador foi bem duro, falou umas verdades muito sérias lá, que é um absurdo a Rússia estar presidindo esse conselho de segurança da ONU porque é um país agressor, um país que está violando a própria constituição da ONU, o próprio contrato da ONU lá, ou seja, é um absurdo estar presidindo esse conselho e pediu que a Rússia imediatamente tire todas as suas tropas do território ucraniano, retorne todos os territórios ocupados na Ucrânia em prol da paz, em prol da decência da própria ONU. Achei muito bom o discurso do Equador. para você ver como um país não precisa ser grande, não precisa ser significativo para fazer a diferença na guerra. Basta estar do lado certo. O Lula poderia ter feito uma diferença enorme nessa guerra simplesmente se posicionando do lado certo. Aliás, Bolsonaro também podia ter feito isso. Um absurdo esses caras estarem aqui no Brasil ainda com essa ideia de, mas a Rússia é muito forte a gente não pode querer brigar contra a Rússia porque a Rússia é forte. Coisa nenhuma. O que é certo é certo, o que é errado é errado. E não, a Rússia não é tão forte quanto esse pessoal pensa não. E bom, para terminar, mais uma consequência ruim aqui para o Brasil. A Antonov ucraniana estava sondando o Brasil para produzir aviões. Vocês sabem, a Antonov é uma empresa ucraniana com capacitação de produzir aviões enormes. poderiam ser o início de uma parceria aqui no Brasil para construir grandes aeronaves no Brasil. O Brasil já tem tecnologia, já tem até um nome no mercado de pequenas aeronaves, mas a gente não tem nenhuma fábrica de grandes aeronaves por aqui. Seria uma coisa extremamente interessante aqui no Brasil você ter essa parceria com a Antonov para a fabricação de aviões civis aqui no Brasil. Futuramente podia ser até outra coisa, mas a ideia deles era a fabricação de aviões civis aqui no Brasil. O Brasil, além de ter uma mão de obra considerada mais em conta no cenário mundial nessa área, tem também já toda a tecnologia, já tem todo um parque aeroespacial ali em São José dos Campos que é muito valorizado. E Antonov queria justamente trazer uma fábrica para cá. Os técnicos da Ucrânia estavam aqui conversando sobre isso no momento que o Lula deu aquelas declarações abobalhadas na China, falando aquele monte de merda sem sentido nenhum. E aí, o que aconteceu? imediatamente eles desistiram do plano, ou seja, eles vieram aqui, vieram para conversar com o governo brasileiro, com o governo de São Paulo, com o governo do Tarcísio Freitas, para trazer essa fábrica para lá, mas aí, em função das merdas que o Lula falou, acabaram voltando para a Ucrânia. Ou seja, o Lula foi à China, não trouxe absolutamente nada em termos de investimento para o Brasil, ignora esse negócio de Shein vai fazer coisa no Brasil, esquece isso, isso é lorota, é propaganda. não trouxe nada de lá, nenhum acordo significativo para o Brasil lá da China, falou um monte de merda apoiando China e Rússia que estão quebradas economicamente e com isso perdeu uma oportunidade de ouro de colocar uma tecnologia que realmente poderia fazer diferença aqui no Brasil com o apoio da Ucrânia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri